São um monte de clientes, benefícios legais de se viajar aqui. A gente vai lá no dia. Nós pôndamos a teclada. A gente vai lá no dia. Vamos 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 lá. Vamos lá no dia. 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 Vamos lá. Vamos lá no dia. Vamos lá no dia. Vamos lá. Vamos lá no dia. Vamos lá no dia. Vamos lá. Vamos lá no dia. 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 Vamos lá no dia.